Carros com os painéis mais feios que você já viu ou não viu na vida. Vamos começar com o Toyota Aets, o primeiro modelo que chegou aqui no Brasil, a versão mais básica, aquele painel de balança filisola de padaria. Horrível, péssimo, feio pra chuchu, incrível. E agora também tem um carro que não veio para o Brasil, mas tem um painel horrível. Não somente painel, o carro todo é escroto, meus amigos. Mas o painel é feio pra chuchu, que é o Fiat Múltipla. Olha aí na sua tela e vê se isso daí não é bonito. Tem gente que acha exótico, mas a maioria acha feio demais. E pra fechar esse videozinho curto agora com uma polêmica, temos o painel do primeiro Celta aqui no Brasil, o Celta G1. Muito rústico, muito feio mesmo, cara. Que painel esquisito. Do outro que chegou depois, ficou muito melhor. Me perdoem. Se quiser assistir o video completo, link aí embaixo na descrição do shorts.